Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo de Fortnite E o gurizada acabou de ser liberado então, né, atualização massiva 21.40, né, atualização aí do Dragon Ball, como todo mundo sabe E bom, né, tem muita coisa aqui pra comentar com vocês E nesse vídeo eu vou falar principalmente dessa parceira então com Dragon Ball Que a Epic Games já comentou aqui pra gente vários detalhes sobre isso, tá Aparentemente as skins vão estar disponíveis na loja Quando a atualização, né, se completar, né, quando o servidor no caso estiver já online, beleza Então todo mundo já vai poder comprar, a gente pode ver então o Goku com seus estilos aí Ficou sensacional, o Vegeta, né, também tem mais de duas versões A gente pode ver a Bulma que aparentemente tem só esses dois estilos E o Bios, né, acho que é a única skin aí que chegou que não vai ter mais de um estilo, tá Vai ser só essa versão aí padrão dele mesmo De qualquer forma então, né, fique ligado, as skins já vão estar disponíveis Se você quiser comprar, mano, algum item aqui apoiando o canal Utilizando a tag Vagabito, sei que muita gente vai estar comprando E ia estar dando uma força tremenda mesmo aqui pro conteúdo, beleza E olhem só, a gente pode ver também as mochilas aí, né, do conjunto Essas aí, mano, são todas mochilas Esses aí, né, são os itens à parte, né, que são duas picaretas e duas asas deltas E vai ter também, né, o gesto de fusão que eu tinha comentado, né, que a Epic Games colocou Nesse pequeno vídeo, beleza Então tá aí, mano, todos os itens da parceria que vão chegar na loja Como deu pra ver, né, tem duas asas deltas Eu tinha mostrado ontem, né, que vão ter três Vai ter também essa delta Shenlong Só que essa aí, mano, vai ser de graça, tá No evento que vai estar chegando hoje também Olhem só, já tô mostrando na tela pra vocês A aba, né, que vai aparecer no menu do jogo Que tem a ver, né, com esse evento A gente pode ver, né, que vai ter tarefas Para a gente completar E vai ter, né, recompensas gratuitas Essa imagem, né, já mostra pra gente várias recompensas ali A gente pode ver, né, spray A gente pode ver emoji também Mochila e tudo mais Então, né, fique ligado E gesto, né, inclusive Então, essas aí, né, vão ser uma das recompensas Tá, e vai ter também a recompensa final Que é a asa delta Shenlong Então essa asa delta aí vai ser uma recompensa Gratuita também, né Assim como o evento do Naruto, né, teve a asa delta Sendo a recompensa final Não vai ser diferente agora com Dragon Ball A Epic Games comentou, né, mais detalhes Olhem só, a nova aba Poder Liberado Chegou ao jogo Repleta de tarefas e recompensas Essa nova página de evento Que está disponível para todos os jogadores Mostra o aumento do seu nível de poder Enquanto você conclui Né, novas tarefas temporárias De Dragon Ball, tá Conclua sete conjuntos de tarefas Que vão testar sua força Sua agilidade, seu foco e mais A cada conjunto de treinamento finalizado Você receberá uma esfera do dragão Aumentando seu nível de poder E desbloqueando recompensas incríveis Como o acessório, né, para as costas Radar do dragão Gestos, sprays E níveis do passe de batalha Então também tem essa parada Do níveis do passe, né Que é muito legal Né, pra você o passe, o passe Ainda mais, né Utilizando aí os desafios do evento Né, a recompensa final Como eu falei pra vocês É a asa delta Shenlong, beleza? E ali diz, né, que o evento Vai ficar disponível, né Os desafios Até as 5 horas da manhã Do dia 30 de agosto Ou seja, o evento vai durar exatamente 2 semanas, tá Outra coisa também É que tem relação Com o novo item mítico Que é o item Kamehameha Olhem só Usa os poderes, né De Son Goku Com os itens Kamehameha E nuvem voadora No Battle Royale Então, mano A nuvem voadora Além de ser uma asa delta Que eu já vou mostrar pra vocês Também vai ser um item mítico Tá ligado? Que vai ser como se fosse Aquela vassoura de bruxa Não sei se todo mundo vai lembrar Que aparece no Halloween Tudo mais Que é um item muito da hora Então, a nuvem Pelo jeito Vai ter esse mesmo efeito Pegue os itens E entregas projetadas Pela corporação cápsula Que caem do céu Ao longo das partidas Use o Kamehameha Para lançar um feixe De energia devastador Em quem cruzar o seu caminho Ou chame a nuvem voadora Para sobrevoar a ilha Mais cápsulas surgirão Enquanto a tempestade se aproxima Então prepare-se Para entrar em confronto Dos épicos Que vão testar Suas habilidades E, mano Claro, né Que os itens Não estão disponíveis Em partidas competitivas Só em partidas casuais Isso aqui me deixou feliz Porque eu pensava Que ia ser só Num modo ali Separado, tá ligado? Mas não Vai ter o item mítico Do Kamehameha Também Da nuvem voadora Outra coisa Que a Epic Games avisou Então, né Que vai ter A Yabuma Sendo uma personagem Que você vai poder encontrar No mapa também E ela vai ficar disponível Acho que na casa do Kame Tá ligado? Que vai ser numa ilhota No litoral Da ilha principal Então, né Acho que esse personagem Vai ficar exatamente Nesse local ali A Epic Games também Comentou que do dia 16 de agosto Até o dia 17 de setembro Então, começando hoje, né Quase um mês aí de duração A galera que é fã E quem ainda não conhece Na Dragon Ball Super Poderá embarcar em um cruzeiro Criado pela equipe De Vicena Studios Para relaxar E assistir alguns episódios De Dragon Ball Super, tá Você poderá encontrar Então, né Dragon Ball Super Festival de episódios No menu descobrir Ou poderá assistir A um episódio específico Usando um dos seguintes códigos Da ilha Então, você vai poder assistir Episódios Nessa ilha especial, beleza Então, como dá pra ver, né Tem ali os detalhes De cada episódio Que eu não vou ler aqui Porque não há necessidade Mas, enfim Também tem relação aí Com o evento Muito da hora Inclusive Na Epic Games Também fala de uma ilha Especial Olha só Ilha de aventura De Dragon Ball Uma ambientação Inspirada nos cenários Marcantes de Dragon Ball Para você explorar Então, tá aí, né Também um mapa Exclusivo Dessa parceria, né Que também tinha aparecido No trailer Que eu tinha falado ontem Pra vocês Então, né Você vai poder explorar Isso aí Vai ter também Um campeonato, beleza Torneio do poder Vai acontecer nessa Quinta-feira, dia 18 Tá, então Já daqui dois dias Todo mundo pode participar Um torneio do modo duplas, tá E esse torneio, né Vai ter habilitado Os itens do Dragon Ball Que chegaram Logicamente A gente pode ver os prêmios Então Melhores 50% Na tabela de liderança Principal, né Consegue o emoticon Vegeta com raiva Oito pontos obtidos Na tabela de liderança Principal, né Consegue o ícone De estandarte Aí do Goku E três pontos obtidos Em eliminações Com o Kamehameha, né Consegue o spray do Bios Tá, esses itens Aí da tela Não vai ter Skin gratuita Nesse campeonato, né Vai ter itens Digamos que Piores, tá ligado Que é emoticon Ali e tudo mais Mesmo assim, né Então Se você tá afim de participar Fique ligado Já acontece daqui Dois dias Então tá aí, mano Todos os detalhes Dessa parceria, tá Tentei resumir Da melhor forma Aqui pra vocês Porque realmente Tem muita coisa, né Com relação a Dragon Ball Que chegou mais coisa De Dragon Ball Do que aconteceu Com o Naruto ali De qualquer forma, né Então a Epic Games Preparou de fato Uma grande parceria Aí pra gente O evento, como eu falei Vai durar exatamente Duas semanas Mas vai ter, né Vários desafios chegando Recompensa de graça Vai ter as Adelta Shenlong A recompensa final Muito da hora E agora, né Já vai ser liberado Então pra gente Pra você comprar na loja Todos os itens Do Dragon Ball Como eu tinha falado Se você quiser comprar Aqui, apoiando o canal Utilizando a tag Vagabito E era uma grande força Aí pro conteúdo De verdade mesmo Então eu espero que todo mundo Aproveite Essa parceria Quem é fã de Dragon Ball Com certeza deve ter gostado Porque a Epic Games Preparou muita, muita coisa aí Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Essa atualização De fato Não teve muita coisa Fora dessa parceria Todo mundo estava ciente Que ia ter relação Com a parceira do Dragon Ball Então no próximo vídeo Eu vou comentar Os outros detalhes Deixei esse vídeo Um pouco mais específico Aí falando do Dragon Ball Pra não ficar muito confuso Pra vocês Não misturar tanto conteúdo Mas realmente Teve muita coisa De qualquer forma Aqui pra ser comentado Nesse vídeo E se você gostou Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E claro Mande aí pro seu amigo Que já estava muito ansioso Pra receber essa parceria Pra ficar ligado Que a Epic Games Que a Epic Games de fato Preparou Muita coisa pra gente O que mais me chamou atenção Foi essa nova aba No menu ali Com as recompensas Parece até tipo Uma aba de paz de batalha Tá ligado Ficou muito sensacional Espero que a Epic Games possa fazer isso Já em próximos eventos Tipo eu nem testei Mas já gostei Porque só em não ter que ficar Se inscrevendo em site E tudo mais Já acho melhor Tá ligado Mas então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui